Oi, boa tarde pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Podemos iniciar então a nossa reunião de pais, muito prazer em revê-los, faz tanto tempo gente, o drive ali passou rapidinho, tinha uns que a gente não conseguia também dar muita atenção, não deu pra conversar muito, né, mas a gente agradece a presença de vocês aqui, eu vou falar um pouquinho como essa reunião vai acontecer então, pra que a gente faça de uma forma bem organizada, certo? Então, boa tarde novamente a vocês, nós vamos, a Jéssica tá entrando, ela tava finalizando uma outra reunião e agora ela tá fechando a sala, ela tá entrando aqui com a gente. Como vai funcionar? A Jéssica vai falar um pouquinho sobre o ensino remoto então, o quanto a gente trabalhou pra que fosse favorável, o quanto a gente se empenhou então nesse trabalho, depois a Jaque vai entrar aí falando um pouco das metodologias junto com a Paula, né, do quanto elas produziram com as crianças e com vocês, né, porque não foram só com as crianças, vocês ajudaram muito, então elas vão estar falando um pouquinho do desenvolvimento, de como foi, e aí depois nós vamos abrir pra vocês então. Meu pôs. E depois a gente vai estar abrindo pra vocês poderem falar também, tá? Se for algo pontual, individual, nós vamos agendar com a Jaque, tá certo? E com a Títia também, se precisar, a Paula, junto com a Jéssica. Se for algo do coletivo, estamos aqui pras respostas também, pra estar conversando com vocês. Enquanto a Jéssica não entra então, eu vou falar um pouquinho sobre o protocolo, tá bom? Que essa minha fala era depois, mas eu vou falar então que agora em agosto nós vamos ter uma reunião com vocês e a gente vai estar falando um pouco sobre os protocolos de retorno para setembro. Dentro do nosso protocolo, que a gente já fez, nós buscamos as bases na Organização Mundial da Saúde, dentro também do plano que o governador Dória já tinha entregado sobre o protocolo. E hoje, pela manhã, eu recebi da Vigilância Sanitária de Jundiaí, então, o protocolo também da Secretaria da Educação, que está fazendo alguns ajustes. Então, a gente alinhando todos os protocolos e entendendo que dentro do que eles pediram, está dentro daquilo que a gente fez, nós vamos passar pra vocês, então, no retorno das férias. Porque a gente vai precisar conversar um pouquinho, aquilo que vai ser a parte de vocês, aquilo que a escola vai estar fazendo também. Também já posso adiantar pra vocês, com relação ao retorno, eu acho que é uma expectativa muito grande de todo mundo. O meu retorna, o meu não retorna, a gente vai entender todo mundo. As questões de quem tem as comorbidades, aqueles que acreditam que não devam mandar. As aulas, elas vão permanecer em ensino remoto até o final do ano, de forma ou gravada ou ao vivo. É isso que nós também estamos estudando. A gente já vai fazer alguns testes com as nossas professoras em aula, em agosto. Elas dentro da sala de aula, fazendo esse ao vivo dentro da sala. Como que vai ser? Se é 35% em sala, se o restante vai estar em casa. Isso a gente ainda não tem definido isso. Mesmo porque o governador de São Paulo se baseia nas escolas que eles têm, né? Que têm 40, 45 alunos. Por isso que eles falam aí de uma redução em 35%. Claro que se isso for para todas as escolas, nós também vamos seguir. Agora, se for por metro quadrado, a gente tem uma tendência a ter um pouco mais de alunos aí. Tudo isso a gente vai estar conversando, só estou dando esse parecer para vocês, das conversas mesmo, de tudo que a gente tem ouvido sobre. E aí a gente vai, em agosto, meados de agosto, fazer a nossa reunião, então, de protocolo e as decisões que forem tomadas. Quem vier na escola... Gente, meu fone hoje não vai mais. Ele cansou de tanta reunião. Eu agora até perdi o que eu estava falando, mas das faltas, daquilo que as crianças vão poder ter, nenhum vai ser prejudicado. A gente quer que todos estejam conosco, mas a gente também entende as famílias que não vão mandar. A gente já recebeu famílias que não vão encaminhar os filhos. Não, serão prejudicados porque esse ensino remoto, ele vai continuar, tá? Então, a gente está ajustando o colégio para que... Nós temos duas salas ainda que não tem o data show. Então, a gente está providenciando isso para que todos e nenhum fique sem ver as pros, então, né? Pensa que 50% vai estar em aula presencial e 50% em casa. A ideia é que a gente permaneça dessa forma, já que vai estar dando aula para as crianças lá em sala e, ao mesmo tempo, ela vai estar dando aula no ensino remoto. E isso vai ficar gravado, então. Se perder alguma coisa, a gente ainda, dessa forma como faz, a gente ainda grava e vai continuar gravando. Tá bom? Acho que a Jéssica não conseguiu entrar ainda. Então, eu... Ah, está conectando. Eu só vou passar para ela aqui. Jéssica, eu já falei do protocolo, então. Agora, eu vou pedir só para a Jaque fazer a chamada de pais, como se eles fossem os alunos. Então, Jaque, você vai chamando e eles vão fazendo presente, tá? E depois a gente volta a falar para a Jéssica, falar um pouquinho desse processo de ensino remoto que a gente pensou, então, para as nossas crianças. Então, boa tarde. Beatriz. Davi. Presente. Eduardo, não está. Heitor. Presente. Manuela. Presente. Miguel Cascais. Presente. Miguel Queiroz. Miguel Morotti. Presente. Milena. Ainda a Milena não entrou. Pedro Vitor. Pedro Vitor. A mãe dele está presente. Oi, presente. Pedro Vulk. Presente. Rafael. Saulo. Presente. Tomas. Presente. Vitor. Presente. E Pedro Henrique. Presente. Muito bem. Vamos lá. Agora sou eu, é isso? Isso. A gente inverteu um pouquinho. A joia, maravilha. Boa tarde. Primeiro ano. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Deixa eu ver a Karine. Boa tarde. Olha só que legal. Quantas mães. Está todo mundo feliz porque a gente vai entrar de férias? É isso? Esses rostinhos alegres? Pai. Aliviadas. Deixa eu ver o pai. Olha só o sorriso no rosto. Puxa vida. Que maravilha. Dois pais agora. Dois pais. Estão aparecendo. Que legal. Então, eu vou compartilhar uma telinha com vocês, tá? Nesse momento. Todo mundo vendo a telinha? Sim. Vamos lá. Bom, vou comentar um pouquinho do que foi, né? Esse processo pro videira e acredito que todo esse processo, né? Pra vocês, enquanto família, né? Que precisaram se transformar, né? Precisaram assumir diversos papéis, né? As mães também, até os pais entraram na dança, né? Com a rotina de casa, a rotina dos irmãos, das crianças pequenas e aí a rotina online também. Porque todos os pais viraram um pouco professores, né? Então, é essa nova realidade que nós estamos vivendo. E com a chegada da pandemia, os dados que nós recolhemos até agora, pais, é que cerca de 1,5 bilhões de alunos saíram do modo presencial. Em mais de 160 países. Esse foi um dos maiores desafios que a pandemia trouxe para os governos, educadores, pais e estudantes. Então, é muito importante que nós, enquanto educadores, né? Tivéssemos a visualização de quais seriam as tendências para o futuro. Para poder garantir quais seriam os passos que nós precisaríamos dar, né? Para que os nossos alunos pudessem ter um processo de ensino e aprendizagem mais efetivos, né? Entendendo também que isso só foi possível porque nossa sociedade já é uma sociedade informatizada, né? Globalizada. E a gente consegue ter acesso, né? Do outro lado do mundo, num clipe. E para o Videira também foi a oportunidade, né? De desenvolver novas metodologias. Com o uso de novas tecnologias digitais. E de aprofundar as que já existem. Então, situações que nós já tínhamos e que nós estamos usando com mais afim. O Positivo ON, né? Onde as crianças também fazem tarefas. Existem alguns vídeos no Positivo ON que, às vezes, as professoras disponibilizam, as trilhas. Abrimos um canal no YouTube, onde as professoras também deixam as aulas gravadas para que os pais possam assistir posteriormente. Para o primeiro ano também tivemos uma discussão muito sobre esse faseamento, né? De quanto seria o tempo adequado online para um primeiro ano. Por isso, os especialistas também foram parar no canal do YouTube, ao invés de estarem diretamente online com as crianças. E a sala de aula Zoom, onde a professora poderia ter essa interação com os nossos pequenos, para que a gente pudesse aí ter esse avanço no nosso processo de ensino-aprendizagem. O foco no currículo. Isso também, muitos pais me perguntam. Vocês conseguiram contemplar currículo? Né? E eu posso dizer que sim. Mas que ensino e aprendizagem, o produto, né? Educação, ele é um produto muito variável. Por quê? Porque eu dependo de um recurso. E esse recurso é humano. Não é só o professor que ensina, mas também é o aluno que aprende. Existem essas duas vias de mão, onde a gente precisa trabalhar muito, estimular muito, para que os dois processos caminhem da melhor forma possível. O professor sempre se melhorando, sempre se atualizando, mas o aluno também, né? Que é aquele que aprende, né? Que é o ser humano, o aprendente, também recolha da melhor maneira aqueles estímulos e aquelas informações. Então, nós potencializamos o nosso processo de reunião com os docentes. A Jaque fazia reuniões semanais comigo. A direção também estava muito envolvida nesse processo. E houve uma discussão muito grande do que seria necessário para o primeiro ano avançar nas suas etapas silábicas no modo online. O que seria necessário no primeiro ano é trazer de metodologias ativas para que esse primeiro ano pudesse contemplar também o lúdico. Porque, afinal de contas, não dá para fazer roda de conversa dentro do online, não é verdade? Então, nós tivemos que nos reinventar também. E também como trabalhar os nossos fatos atuais, né? Relacionados à pandemia. Que a gente não podia deixar de discutir, né? Como é que essa criança de primeiro aninho ia entender tudo isso que está acontecendo ao redor dela, né? E como que ela podia colaborar com as opiniões dela. Mesmo que por desenhos, mesmo que por uma pequena fala, eles já compreendem o mundo ao redor, né? Então, os alunos também puderam compartilhar os cantos de vista, construir junto com a professora, fazer perguntas, analisar resultados. Então, esse foi um processo que nós trabalhamos muito e continuamos trabalhando intensamente. e é um processo semanal, tá? Houve a... Aconteceu a semana da Jaque, logo após o fechamento da semana, a Jaque já entra em contato comigo e a gente já fala sobre todos os pontos que aconteceram e o que a gente pode fazer para melhorar, para construir. Eu acho que foi uma oportunidade também de vocês conhecerem mais a professora. Foi uma oportunidade também de vocês conseguirem conversar um pouco mais com a Jaque, né? Todas as mães que aí falavam Puxa, eu queria ser uma mosquinha para saber o que acontece na sala de aula. Hoje vocês sabem, né? Ainda não que inteiramente, porque o primeiro ano ainda é um primeiro ano muito lúdico, né? Necessita dessa ludicidade. Mas o quanto também nós tivemos o apoio de vocês para isso. Porque a aprendizagem de uma criança de primeiro ano, ela necessita muito de afetividade. Então, e essa afetividade, ela só é possível com aquele que está perto da criança, né? Com vocês, que estão aí do outro lado. Então, foi graças mesmo ao apoio de vocês, que estavam aí, que estavam contribuindo juntinho, do lado do filho de vocês, que foi possível, muitas vezes, que a Jaque pudesse sondar uma criança, né? A sondagem também foi um dos processos que a Jaque utilizou muito para identificar a etapa silábica em que eles estavam. Então, esse foi um começo, tá? E essa foi a apresentação do nosso trabalho, das nossas discussões, para que a gente pudesse, então, virar essa chave para o online. E eu posso dizer hoje para vocês que nós conseguimos virar essa chave para o online em uma semana. Por isso, vocês estão entrando de férias agora. Enquanto outras escolas não vão conseguir entrar de férias. Vão precisar ficar, até o final do ano, numa sequência de ensino e aprendizagem um pouco mais intensa, né? do que nós conseguimos fazer nesse momento, tá bom? Então, essa é a nossa contribuição em termos de organização, de coordenação. E eu vou passar a nossa palavra agora para a Paula, para a nossa diretora, e depois intermediar para a Jaque. Não, Jé, já é para a Jaque mesmo, tá? Então, vai a Jaque. A Jaque que já vai falar agora, eu já falei. Boa tarde, famílias. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Eu vou iniciar a nossa reunião compartilhando a pauta com vocês. Então, hoje é a nossa reunião, nossa primeira reunião online. Quero falar um pouquinho da fala. A nossa turminha é composta por 16 alunos, 13 meninos e 3 meninas. todos estão em processos de alfabetização. É uma sala bem comunicativa e participativa. Às vezes eu preciso intervir, né? Por conta da vontade de participar que eles têm. E é uma turma solidária, né? Eles são solidários aos colegas. Quando o amigo não encontra a página, eles nem esperam que eu fale. Eles vão lá e falam na frente. Eles gostam de ajudar. Na sala de aula também é assim. Eles gostam de ajudar uns aos outros. A turma está sempre presente, disposta a realizar as atividades e conteúdos propostos. A turma adaptou-se bem ao ensino remoto, o nosso novo formato de aula e aprendizagem. Eu vou falar agora do currículo, o que foi trabalhado em cada disciplina. Então, em língua portuguesa, tivemos o foco na alfabetização, né? Trabalhamos blocos sonoros, famílias silábicas e a formação de palavras. Jogamos muito nesse processo aí, fizemos jogos lá no Positivo ON. Tivemos o conteúdo Brincadeiras de Roda, o qual foi o pedido T1 para vocês. E eu gostei muito da participação das famílias na gravação dos vídeos. O quanto vocês se dedicaram, né? Para que esse trabalho pudesse acontecer. Trabalhamos cantiga, rima, verso, estrofe, poema, ordem alfabética, palavras, letras K, W e Y e regras de brincadeiras. Neste capítulo, as crianças entraram brincando no universo da leitura e da escrita. Foi aí que surgiu a nossa caixinha da leitura. Ela está comigo, está presente comigo em todas as aulas agora. Eu sempre faço sorteio para ver quem vai começar a ler e quem será o próximo a ler. Trabalhamos o trava-língua. Esse tema foi muito divertido, né? Porque eles foram desafiados a falar sem enrolar a língua. Tivemos um trava-língua que sugeria que eles falassem com farinha na boca. E eu falei, não, pelo amor de Deus, não façam isso. A gente não pode se engasgar, não pode ir no hospital. Vamos treinar sem a farinha na boca. Não sei se vocês se recordam dessa aula. Tivemos o guia para brincar onde a gente montrou, teve a instrução de montagem de brinquedos. As crianças montaram aí o brinquedo, confeccionaram um novo brinquedo sem ter o custo, sem ter que chegar a uma loja e comprar. Então, eles participaram do processo, eles falaram como foi feito e eles tinham consciência do que eles usaram ali na construção daquele brinquedo. Em matemática, nós trabalhamos medidas, números e geometria. Trabalhamos o nosso dinheirinho, eles reconheceram, tiveram o primeiro contato com o sistema monetário brasileiro. Tiveram o poder de compra, mesmo que fictício, no nosso mercadinho online. Trabalhamos segredos e sequências, contamos e escrevemos números. Noção de quantidade, formamos números, localização, resolvemos problemas e compomos com forma geométrica. Neste capítulo, eles estudaram mais um pouco sobre os números, resolvemos problemas, aprendemos o jogo do nunca 4 e montamos casinhas com figuras geométricas. Em ciências, trabalhamos os sentidos, no primeiro momento, quais seriam os órgãos do sentido e qual era a função de cada um. depois demos introdução ao capítulo dos cuidados com o corpo, alimentação saudável. Foi gratificante vê-los com um lanchinho saudável e a vontade que eles tinham de provar novos alimentos. Nesse conteúdo aqui, a gente teve participação da nutricionista Michelle, a mãe do Eduardo, que deu uma palestra para a gente, falando a importância da alimentação saudável e da prática do exercício físico. Em geografia, trabalhamos a orientação espacial, onde eles tiveram que localizar o cômodo da casa, se estava na direção norte, se estava na direção sul, nomear os pontos cardeais. Esse foi o nosso tema em geografia. Em história, a gente conheceu um pouco mais das histórias da família, das famílias. Foi um capítulo muito gostoso de se estudar, cada um pôde falar da sua família e eu via no olhar deles a alegria e o orgulho que eles têm da família deles. Respeito, né, à família do amigo, à diversidade. Eles têm essa consciência da diversidade nas famílias. E a história, né, cada um teve um momento de contar, um momento em família que foi muito importante e o quanto esse momento em família, né, com os demais familiares, sem ser os que moram na nossa casa, nos fazem falta. Esse sentimento veio à tona aí no conteúdo de história. Em artes, trabalhamos de olho nos animais. Aqui a gente experimentou como se mover igual aos animais, conhecemos algumas obras inspiradas nos animais, também brincamos do jogo do animal secreto e criamos a máscara animalesca. E como trabalho, eles fizeram a cidade ideal para cada animal que eles escolheram, né. A gente teve aí girafas, tivemos coelhos, entre outros animais, né. Cada criança escolheu o seu animal e criou a cidade ideal para este animal. Neste bimestre, além dos livros, né, dos livros didáticos que nós usamos, usamos o livro de atividades, utilizamos os cadernos, tivemos vários recursos aí em nossas aulas. Então, complementando esse nosso aprendizado, nós utilizamos vídeos do YouTube, jogos no Positivo Omo, eu sempre busquei, né, trazer algum joguinho para finalizar a aula e deixá-los mais relaxados. Plataforma Zoom e o nosso meio de comunicação, Class App. Sondagem, palestra e roda de conversa. A Jéssica comentou da roda de conversa, né, aqui foi possível fazer uma roda de conversa virtual. Sempre fizemos, né, assembleia, até assembleia a gente teve. Tivemos atividades interativas, como o bingo da alimentação saudável, o bingo dos números, o stop das frutas. Conhecemos nessa atividade do stop das frutas, a gente conheceu frutas que a gente nem imaginava que existisse. Tivemos criança recorrendo ao Google, né, para buscar palavras, frutas com a letra W. A gente brincou também de o stop da letra D. Essa aula foi muito divertida, os pais que estavam acompanhando se divertiram mais do que as crianças. A gente volta um pouquinho na infância, né, ao brincar de stop. A gente localizou objetos em casa, né, com formas geométricas, direções do cômodo da casa, a proposta em matemática do Mercadinho Online foi muito divertido, dava para ver a vontade que as crianças tinham em brincar de Mercadinho Online. Até sugiro, né, que vocês continuem fazendo, né, o Mercadinho Online aí em casa. E aí tivemos as nossas verificações de aprendizagem, tivemos ela, além do livro de atividades, tivemos ela de forma lúdica também. E a sala de aula invertida, né, que o trabalhinho que eles tiveram que apresentar, aí, da casa de vocês. Temos aqui algumas fotos dos trabalhos apresentados. Em arte, a gente tem foto da máscara. E no primeiro momento, em uma atividade de arte, surgiu o coronavírus, né, quando eles falaram do coronavírus. E aí eu vi a necessidade de se abrir sobre esse tema para que eles pudessem falar os sentimentos e o que essa pandemia estava causando aí na vidinha deles. Tivemos o espetáculo dos saltimbancos, eles apresentando o trabalho e as máscaras que eles criaram. Em ciências, a gente teve alimentação saudável, cuidado, conforto, a gente tem um vídeo do show da Luna, o bingo da alimentação saudável, a proposta inicial era que todos eles passam bingo juntos, alguns pratos, né, que as famílias enviaram aí da alimentação saudável que eles fizeram. E cada prato, hein, Jaque? Nossa, pois é, né? Uma graça. E aqui a gente tem foto do lanchinho saudável também. A gente tem um suco aqui, ó, que eu pedi a receita. Suco do Hulk. Foi bem legal essa proposta, assim, e a gente via neles, né, a vontade de experimentar novos alimentos. Cada um sabia a importância, né, de cada alimento que estava apresentando ali. quanto eles participaram desse processo. Em geografia, a gente teve a localização dos cômodos da casa. Em história, a história das famílias, né, eles me entrevistaram. Aqui eu tive que revelar a minha idade, falei da TV Colosso pra eles, eles nem sabiam o que era a TV Colosso. Deixei o link do vídeo pra que eles assistissem depois. Pior ainda, que é da época da Xuxa, né? Mas eles gostaram e eles tiveram muito interesse pela TV Colosso aqui. A gente aprendeu sobre o sobrenome e as histórias de cada família, né? Eles fizeram um trabalhinho da foto da família e contaram a história da família e quem compunha a família, né? Cada participante da família, o quanto eles sentem orgulho em fazer parte da família que eles pertencem, né? Eles falando é demais. em língua portuguesa que a gente tem bastante atividade, a gente teve brinquedos que eles montaram, a gente teve palavras com F, palavras com B, instruções de montagem, as famílias filábricas, a gente montou uma aranha saltadora com um copo descartável e as atividades de caderno. Eu não tenho muito apreço pela tecnologia, eu não consigo mexer muito, então por isso que não tenho os vídeos de vocês, tá, gente? Vocês brincando de o anel de Manuel, mas eu tenho os vídeos guardados. Vou aprender a fazer e vou fazer uma retrospectiva com os vídeos. E em matemática a gente tem aqui localização, as formas geométricas, aqui essa VA que a gente fez aqui pelo positivo como foi muito importante pra eles, como eles gostaram de participar, a vontade que eles tinham e o melhor, né? O quanto eles aprenderam brincando. A gente tem uma foto lá da nossa sala de aula, né? Foi um momento de emoção quando eu retornei para a escola e dei a aula da nossa sala de aula. Dava pra ver os olhinhos deles cheios de emoções. E é isso. Agora deixa eu... finalizar aqui. Eu gostaria de agradecer, né, vocês mais uma vez. Durante esse bimestre aí a gente teve algumas conversas no coletivo e algumas conversas em particular, algumas mães me procuraram. E eu queria somente agradecer a vocês, né, esse trabalho não seria possível sem o apoio de vocês. O quanto foi importante, né, vocês me permitirem entrar no lar de vocês e o quanto foi importante vocês estarem ao lado das crianças. Tenham certeza que eles se lembrarão dessa pandemia, mas com muito amor no coração. Pelo tempo que eles ficaram juntos de vocês. Obrigada por esse bimestre, pelo primeiro bimestre também, né, que finalizamos aí a distância. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. É isso. Ah, Milena chegou, tá me dando tchau. Agora a gente vai ouvir vocês. Oi? A teacher já falou? A teacher não falou. A teacher vai falar. Gente, é que eu acho que essa já é a oito. A teacher vai falar, então. Eu esqueci. Você falou na passada. Perdão. Vamos ouvir. Fica tranquila. Fica em paz. Vamos lá, gente. Vou falar um pouquinho sobre o inglês. Então, eu também tenho um perfilzinho de turma, porque eles são os mesmos, mas eles não são. Com cada professor, eles são diferentes, mas eles mantêm toda essa animação. Eles são alunos muito animados e muito motivados com o inglês. Eles amam inglês. É um negócio de louco. Eu entro, eles já estão... Mas é muito bom, porque eles me levantam, né? Às vezes o dia está meio... Eu entro na sala do primeiro e já estou lá em cima. Eles são muito animados. Eles gostam muito do inglês. Quando a gente traz dinâmica, canções e rodas de historinha, eles participam 100% desde a sala até a sala virtual. Eles têm total conforto e aceitação com interação em duplas e grupos. Isso quando a gente estava lá na sala de aula física. Nunca tive problema. Todos trabalham muito bem entre si. Eles são uma turma, é o que a Jack falou. Eles são uma turma que se ajuda. Então, a gente já chegava na sala de aula e era vocês já pegaram o livro? Aí sempre tinha alguém que esquecia. Ia três, quatro junto para procurar o livro na bolsa. Era uma bolsinha, mas todos iam juntos para achar. E eles continuam assim no online. Então, é muito bonitinho de ver quando eu chego. que eles já... Ai, teacher, a gente já está com material. E aí, quando alguém não está, eles já... Oh, pega o material que a teacher vai esperar. Então, é deles. É muito bonitinho. Dá aquele orgulhinho, assim, porque eles são muito fofos. E a gente tem uma preferência grande pela ludicidade, óbvio, é esperado da idade deles. Mas eles são uma sala competitiva. Eles gostam de competição. Quando a gente faz bingo, o negócio ferve. Eles querem ganhar. Então, isso é muito legal de ver, porque eles são muito pequenininhos e eles já estão, assim, bem competitivos. E eles adoram atividades em que eles podem dançar. Por isso, nós mantivemos a nossa musiquinha do Hello, Hello até nas aulas online. Eles adoram. Não sei se eles estão assistindo com vocês nos dias de vídeo, mas nos dias de aula online, eles não... Todos levantam e dançam. Até que em casa a gente já faz a dancinha também. Bom, a gente usou o currículo que é trabalhado da BNCC, é o padrão. Mas pra criança, eu falo que nada é tão simples, né? Então, não basta saber o currículo, você tem que saber como aplicar. Então, a gente tem que ter pra essa idade uma aprendizagem extremamente significativa e expressiva. Eu lembro que na primeira reunião, lá no comecinho, vocês falaram, eles vão saber o que eles estão aprendendo? E isso foi uma coisa que eu fiquei pensando na época, né? Quando vocês me perguntaram. Eu trabalho com criança faz tanto tempo e eles sempre sabem o que eles estão aprendendo. Então, sim, eles sempre vão trabalhar temas da vida deles. Então, eles vão trabalhar aquilo que os rodeia, as coisas que eles conseguem enxergar. Então, isso é muito importante. Além disso, as práticas de linguagem têm que ser também adaptadas pra idade. Então, muita linguagem artística, muito desenho, muito vídeo, muita coisa que eles produzam sem necessariamente ler ou escrever, porque eles ainda estão em processo de alfabetização. e muita questão de linguagem corporal. Então, a gente trabalha o TPR, que é o Total Physical Response, de uma forma intensa com o material Kids, que é o que eles usam, o Kids Time. Então, as instruções são passadas desde a primeira aula. Eles sabem quando é hora de falar oi, quando é hora de falar tchau, o que eles têm que pegar, as cores, as ações. A gente sempre tem uma aula específica de ações. Então, na última aula online que a gente fez, nós pegamos a bolinha, jogamos a bolinha. Essas coisas todas parecem tão bobas e elas são tão importantes porque eles vão acostumando com o idioma e respondendo a ele. Então, assim, 100% de aprovação nessa questão. Primeiro ano é nota mil com a parte do TPR. E aí, a gente começa já a introduzir as questões linguísticas. Então, pouco a pouco, eles aprendem expressões, eles vão aprendendo tempo verbal sem nem saber que eles estão aprendendo isso. E quando eles chegarem no ponto de ver gramática, quando eles forem estudar a parte escrita, vai ser muito mais fácil porque aquilo já vai estar neles. Então, isso é muito positivo. E tudo isso, lógico, somado ao fato de que agora eles têm uma noção geográfica maior. Eles já sabem os outros países, as outras culturas. Eles começam a se entender num mundo enorme, plural, e aí eles conseguem também valorizar mais essa aprendizagem do outro idioma. coisa que muitos de nós já tivemos oportunidade de aprender. Já adultos, em outros momentos, eles não. E eles já sabem o quanto isso é importante. Isso é muito legal. Vocabulário que aprendemos no segundo bimestre. Olha quanta coisa linda. Vimos todas as partes do rosto, os adjetivos relacionados aos sentimentos. Então, trabalhamos muito essa questão sentimental de como nós nos sentimos diante de vários fatos e momentos da vida. vimos os brinquedos que foi a última unidade e junto com isso nós acabamos vendo o verbo be, o verbo to be e o verbo have got além dos dois extras que foram os instrumentos musicais e as atividades físicas que foi aquela lá da bolinha. Competências linguísticas. Então, o que os alunos do primeiro ano já sabem fazer em inglês dentro do que eles aprenderam? Eles já conseguem nomear tudo o que eles já viram, falar sobre os sentimentos deles, eles cantam cantigas e músicas vistas no livro, perguntam e respondem em inglês, já conseguem ler, ouvir e interpretar historinhas, além de trabalhar os valores que elas trazem, o que é o mais importante, e eles já têm a questão das instruções, que é o TPR. Então, eles ouvem e conseguem seguir sem uso do português. Para a gente alcançar tudo isso e chegar nesse fim de segundo bimestre com toda essa aprendizagem 100%, nós usamos as metodologias ativas. Então, é esse aluno que pensa, o aluno protagonista que aprende, sabe o que está aprendendo, domina, ele tem essa, ele se apropria do que ele está aprendendo. Então, é muito legal ver no primeiro ano como eles sabem o que é. Eles já sabem onde é, como faz, cada página do livro que eles têm que fazer, eles já estão acostumados à aprendizagem. E além desse passo de livro que a gente faz todos os dias, dessa rotina, tem também as coisas extras que nós fizemos através do ensino híbrido. Então, eles apresentam o que eles desenham, por exemplo, eles exploram as imagens junto comigo, o que é, o que cor que é, é grande, é pequeno, tudo isso em inglês. Tem muito questionamento. Então, essa historinha, está certo? O que essa pessoa está fazendo? É legal? Não é? Isso é essa apropriação. Eles não aprendem inglês por aprender inglês. Eles aprendem inglês trazendo o que eles vivem. Criança nenhuma é papel em branco. Eles têm muito para trazer para a aula. E nesse ensino híbrido, eles trazem. Então, a gente consegue desenvolver ainda mais. E, lógico, tem a questão das historinhas e das mídias digitais, que estavam presentes já nas aulas. PES traz um aplicativo interativo. Então, desde a primeira aula de inglês, os alunos, eles têm contato com áudio, vídeo, a lozinha digital, que a gente fala, que é o livro digital. Então, tudo, eles sempre assistiram, eles sempre viram. A adaptação para a sala de aula virtual foi rápida, porque a gente simplesmente passou para a tela. Uma coisa que eles já vivenciavam lá. Então, a gente continua com as imagens ricas, com o TPR, com repetições e produções orais para que eles acostumem com a fala e muito desenho traçado nas atividades do livro de atividades. As atividades diferenciadas que nós fizemos foram as atividades mais lúdicas, brincadeiras, sempre com um objetivo claro, para eles saberem o que fazer e por que fazer. Competições, porque eles adoram. E a gente desenvolveu também a expressão artística, além das rodas de conversa, já que falou, e é verdade, a gente conseguiu fazer rodas de conversa, foi super divertido. Trouxe para vocês, então, apenas algumas representações. Eu não fiz tudo, gente, porque não cabe. E aqui, né, a gente vai meio lento aqui na produção do nosso PowerPoint, mas eu trouxe um pouquinho das atividades que a gente fez, tanto nas aulas online, quanto o T1, que foi uma proposta do Rosto Maluco. Eu enviei um vídeo em que eu rolava algumas roletinhas e eles iam desenhando o que saía lá e nós tivemos duas criaçõezinhas malucas. Então, a gente fez um rostinho maluco a pedido deles numa das aulas online. Eles adoraram a brincadeira, então a gente trouxe como forma de revisão. E aí, olha, você não sabe quem que é mais lindo, o desenho ou as crianças, né? Olha essas carinhas. Muito felizes com a produção deles. Aqui a gente tem um dos últimos dias de aula que foi o Bingo e eu queria só reforçar aquela questão da sala de aula invertida que a Jaque falou. Nesse caso, eu usei no Bingo. Eu podia ter trazido uma cartela de Bingo e falado pra vocês, pais, imprimam, a gente vai usar na aula. Mas nós sentamos, nós dividimos a folha juntos, nós escolhemos o que a gente ia pôr na nossa cartela, cada um criou a sua cartela personalizada e aí sim pudemos jogar o Bingo juntos e aí eles foram vendo quem que tirava o quê. Então, os alunos se apropriaram daquilo. Eles montaram. Eu só tava lá pra rodar a coisinha do Bingo. Quem que fez o Bingo? Eles. E tudo em inglês, as palavrinhas em inglês, os elementos que eles conheciam. Foi sensacional. E aqui, só umas caretinhas pra deixar a tarde de vocês um pouquinho mais divertida porque eles adoram fazer careta e esse era o dia da piscadela que saiu com umas línguas também, mas tudo bem. E aqui pra finalizar, os trabalhinhos, os teuns, alguns deles, que foi, vocês vão notar que eles são praticamente todos iguais porque era o mesmo vídeo. Então, foi uma criação padronizada da cara maluca que a gente fez logo no comecinho desse bimestre pra trabalhar as partes do posto. Gente, eu queria finalizar, sem tela, só comigo mesmo, agradecendo a dedicação que vocês tiveram em passar os vídeos. Nós trabalhamos vídeo-aula somado com uma aula online e se não tivesse o apoio das famílias, a dedicação, esse comprometimento de vocês sentarem com eles, colocarem os vídeos, fazerem eles, vamos lá, vamos fazer aula de inglês e me fotografarem tudo, mandarem tudo. Se não tivesse tudo isso, o bimestre não teria sido o sucesso que foi. As crianças não teriam se desenvolvido como se desenvolveram. Então, pra... Você não sabe como foi difícil Eu faço uma ideia, eu faço uma ideia. A gente sabe que tem criança que é mais agitada, tem criança que não quer assistir vídeo e eu sei que vocês estavam ali comigo fazendo... Não, vai assistir, vamos lá, teacher é bacana, vamos fazer esse momento. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo por vocês estarem comigo nessa, porque o nosso trabalho é conjunto, tá? Então, eu agradeço de coração a todos os papais e mamães do primeiro ano, porque as crianças estão arrasando e o bimestre que vem eles só vão melhorar. Muito obrigada, gente. E o quanto é significativo, né? Ver o avanço deles, mesmo que de longe. Olha, gente, eu sou chorona, muito. Eu recebo as coisas e fico, ai, que coisa linda. Eu falo, marido, olha aqui, não sei o que. Às vezes eu mando pra minha mãe, eu juro pra vocês. Ai, olha essa produção, que coisa linda. Eu falo, que que é isso, filha? Eu falo, primeiro ano, olha, coisa linda. A gente tem orgulho como se fosse nosso, vocês não fazem ideia. Estamos abrindo, então, pra vocês agora. Se quiserem fazer um comentário, aquilo que tem aí dentro do coração. Posso ser a primeira, como sempre? Então. Deixa eu fazer uma pergunta. A apostila do terceiro bimestre, pra começar as próximas aulas, em agosto, online, vocês vão comunicar, gente, tudo, vai fazer toda uma organização aí pra retirada, isso? Provavelmente, na última semana de julho, a gente vai estar chamando vocês, né? A escola vai estar aberta em alguns momentos, e a gente vai estar convidando vocês. A gente já fez o pedido, deve chegar em 10 dias, né? E aí a gente já comunica, tá? Pra vocês irem retirar. Tá, outra coisa, Paula, era só duas coisas que eu queria falar, tá? Antes da pandemia, eu notei umas falhas, desculpa, não gosto de apontar falhas, mas eu apontei uma falha de higiene na própria escola, como se fosse, assim, eu utilizei o banheiro e lá não tinha sequer um sabonete, entendeu? E o Pedro reclamava muito também de que o banheiro vivia quebrado, né? Ou privado em toda escola, isso é em toda escola, tá? Não é só a banheira, não. Então, eu não sei, eu estou abrindo, assim, vocês estão abrindo agora, eu procuro fazer críticas como elogio também, né? Mas, assim, como a gente está nessa questão da pandemia, eu até tinha falado com a Jéssica, a Jéssica não, a Jaqueline, e falei com a Daiane também sobre isso, falei assim, isso daí a gente tem que pontuar, porque é importante, eu falei, eu tenho certeza que vocês vão resolver isso também, né? Se já não foi resolvido, né? Mas era só uma pontuação só, tá? Não estou, assim, é mais uma preocupação minha, porque você sabe, criança do primeiro ano, o Pedro, o danadinho, fala, vai lavar a mão, vem e vem com a risadinha, você não lavou a mão, vai lavar a mão direito, então, a gente está meio preocupado com essa questão aí também, entendeu? Mas, porque ele reclamava também muito isso na escola, né? Falava assim, ah, não tem sabonete, aí não tem isso, então, eu acho que é um ponto aí que fica, a gente precisa, né, levar em consideração, né? Mas era só isso, agora o restante está sendo muito bom. Obrigada. Com relação, então, à empresa, nós temos duas faxineiras no colégio, né? É um ponto que a gente sempre está atento, porque realmente são muitos alunos com relação ao sabonete, a gente tem ali em cima a Tati, que também nos auxilia bastante, e a Damares, que cuida, então, tanto da, a gente tem as duas faxineiras e a cozinheira do colégio. Então, são três lá, que estão sempre para essa organização. Pode ser, sim, um lugar que eu percebo também, que fica ruim, é onde tem o bebedouro ali. Eles, às vezes, enchem as garrafinhas e caem um pouco de água no chão. Então, toda hora a gente está pedindo para auxiliar de limpeza e fazer higiene lá, porque tem a parte, é igual em casa, tem a parte lá de baixo, aí eles vêm correndo, eles enchem a garrafinha, suja tudo ali, o pátio, né? Então, assim, mas a gente agradece, Annelise, e a gente vai ficar bem atento. Com relação ao sabonete, eu acredito que está lá, mas ela não é tão efetiva. é ruim de aperta, sabe quando você aperta ali, o sabonete está lá, mas ele não pinga muito bem. Talvez, então, a gente pensa na troca para que fique melhor a forma de acesso das crianças pequenas, né? Porque até quando são um pouco maiores, os maiores empurram mais, mas os menores... Eu achei uma certa dificuldade, assim, para, nossa, como o Pedro consegue lavar a mão com essa torneira alta, né? Então, eu acho que isso é importante dar uma revisada. Tá bom, obrigada. A gente já está escrevendo aqui e a gente vai depois passar para vocês, tá? Posso falar? Eu só queria dar uma sugestão em relação ao class-up. Eu não sei se existe essa possibilidade, mas, às vezes, chega as mensagens, eu abro, só que a gente não faz ali na hora, e depois eu fico toda perdida procurando onde está a mensagem, né? Então, eu não sei se seria possível uma opção para nós, pais, fazer um tique ali depois que a gente já leu e fez a atividade, a gente marcar como feito, porque senão toda hora, às vezes, eu falo, ah, eu tenho que fazer aquela atividade de música, aí eu tenho que ficar procurando na mensagem porque eu já perdi, não sei mais onde ela está, então eu acabo abrindo duas, três vezes a mensagem. Então, de repente, só se existisse a possibilidade para a gente, só por um tiquezinho ali feito, para a gente não precisar abrir de novo a mensagem, para a gente conseguir se achar melhor. Essa seria a minha terceira que eu tinha esquecido e você falou, meio que padronizar o título, né, e o professor, é bem o que você falou mesmo, viu? Ter uma padronização, porque, olha, eu vou falar para você, aquele class-up, até você procurar o que você deixou de fazer, o que você precisa fazer e acaba esquecendo alguma coisa, eu acho que um padrão aí de título, né? Eu acho que é só na hora da gente procurar, porque às vezes tem que imprimir alguma coisa, então eu vejo que tem que imprimir e tal, aí eu me organizo para ir daqui um ou dois dias fazer essa impressão, aí eu não acho mais onde está, eu tenho que ficar de novo, mas eu acho que quanto ao título, eu acho que vem, vem bem, bem explicado. Não, vem, mas eu acho assim, poderia, às vezes, ali no pesquisa do class-up, você coloca ali, matemática, entendeu? Vem muita coisa, aí você fica meio perdido, entendeu? É porque como eu trabalho com padronização, com essas coisas, então já vem padronização na cabeça, entendeu? Mas é bem válido, eu reforço aí a sugestão dela. Tá, meninas, vocês já chegaram a utilizar o tique lido, não lido e o arquivado? Já chegaram a explorar essas ferramentas? Não, eu não cheguei a ver. Vou conversar com a Daiane, o class-up tem essa possibilidade de você flegar o que foi lido, o que não foi lido e do arquivamento. De repente, a gente fazia alguns tutoriais e enviar para vocês para auxiliar nessa organização de class-up. Pode ser? porque daí, então, a parte do arquivamento entra como que já foi feito. Exatamente. Ah, eu não sabia, então eu vou procurar melhor lá, então. Mas nós também podemos fazer esse tutorial, a gente já fala com a Daiane e aí em dois dias mais ou menos, segundo ou do máximo terço, a gente consegue enviar para vocês, então, essa forma que era também o que eu ia falar. Que aí se fica como não lido é como se você, quando você não concluiu, né? Então, ela continua pendente ali e aí dá para organizar, então, melhor isso. Ah, então eu preciso ver melhor lá porque eu mesmo não, eu não consegui, então foi um erro aqui, eu não olhei. Não, o erro não foi aqui, eu acho que a gente precisa sempre desse diálogo, né? Porque não tem o errado ou o culpado aí, mas a gente também já tinha sabido essa ferramenta para nós, então, agora a gente vai passar para vocês, então, para ficar melhor na organização. Tá, obrigada. De nada. Eu, só sobre o Class Up, Oi, desculpa, eu ainda estou de mudança, está uma bagunça aqui. No Class Up, eu estou deletando aquilo que já fez, porque senão eu também estava, eu estava não, estou me perdendo, ainda bem que o grupo das mães às vezes avisa algumas coisas, eu falo, ai que bom, vou atrás para fazer, mas realmente é complicado a quantidade de coisas e a gente se organizar. Eu acho que uma sugestão também e a gente vai repensar, de repente, é mandar na segunda-feira tudo aquilo que vai ser feito, né, Jaque? porque a gente, ela já tem o planejamento e a Paula também, daquilo que elas vão fazer durante a semana. Vocês ficam mais fácil e depois elas só vão lembrando vocês, a gente vai estudar alguma coisa e aí a gente junto, pode, vocês também estarem falando no WhatsApp da coordenação ou mesmo no WhatsApp, se ficou melhor ou se prefere que retorne da forma como estava, também é algo que a gente pode fazer, a Jaque mandar na segunda-feira tudo o que vai acontecer durante a semana. Oi, gente, boa tarde. É a Luciana, a mãe do Pedro, eu não tenho muito o que falar, a Jaque está me acompanhando, eu estou de home e então tem dia que eu participo mais, tem dia que eu participo menos, tem dia que meu marido ajuda e eu queria agradecer aqui a Jaque para vocês, falar muito obrigado com a paciência que você tem com o Pedro, com as limitações que a gente sabe que ele tem e graças a Deus com tudo que a gente está vivendo ainda eu me sinto abençoada por ter um colégio, ser amparado por vocês porque não é fácil, tem dia que dá vontade de sair correndo, ergar tudo, mas graças a Deus a gente se adaptou, está indo, às vezes eu acho que se realmente ele estivesse indo lá na escola todos os dias, eu acho que essa parte de leitura, de desenvolvimento dele estaria melhor, mas eu compreendo também que tem tudo que a gente está vivendo, a gente se esforça para fazer o melhor para eles, eu me preocupo muito com a questão do Pedro não estar conseguindo ler ainda e eu sinto que ele não está nem monossílabas, ele nem junta ainda as sílabas, então para mim é complicado, porque a gente vê que as crianças e as outras amiguinhas dele vão e vão e aí eu fico um pouco preocupada, mas se não for esse ano vai ser ano que vem no tempo dele e eu também tenho que saber aprender a respeitar o tempo do meu filho, mas queria agradecer de coração, viu, Jack? Deus abençoe, muito obrigada. Eu te agradeço, Lua. Pode contar comigo, às vezes eu não sou a mais presente no grupo, dos pais, às vezes você vê eu ali naquela correria, porque é almoço, é filho, é marido e eu trabalho, estou trabalhando todo dia um pouco até mais tarde porque a empresa que eu trabalho, a gente faz adesivo para a embalagem alimentícia, então com a pandemia o nosso trabalho triplicou, então tem dia que eu fico até meia-noite trabalhando, está bem puxado, mas pode contar comigo, desculpa se às vezes os trabalhos saem nos 48 segundos, mas vão sair e eu queria agradecer mesmo a escola, os amiguinhos, aos pais dos amiguinhos, muito obrigada, gente, vocês estão fazendo muita diferença na nossa vida aqui na nossa casa. Olha, Luciana, você nos deixa com os olhos cheios de lágrimas, né, porque não tem sido fácil para nós também, né, não tem sido fácil para ninguém, né, e a gente está aqui desde segunda-feira, reunião de Fundamental 2, reunião de Fundamental 1 e é isso que nos faz continuar, né, eu acho que a empatia, todo mundo junto, saber que ninguém, ninguém, eu acho que imaginou uma situação dessa e nós também não, né, então a gente também precisou se virar, eu estou aqui com a Paula, professora de inglês, que não mediu esforços e a Paula, eu não falei isso ainda em nenhuma das outras reuniões, mas assim, ela passou todos os finais de semana dela de março, abril, as noites dela ensinando os nossos professores, ela que fez tutorial para todo mundo, ninguém sabia mexer em nada, então assim como vocês na casa de vocês, assim, a Paula, assim, tem sido um presente de Deus para o nosso colégio, né, eu recebi na minha casa a professora Mayara do terceiro ano, a professora do segundo ano na minha casa, assim, porque o desespero era tamanho de que ninguém sabia fazer e como fazer, e aí meu esposo também pôde ajudar elas ali e aí eu sei que cada esposo das nossas professoras e professores ou filhos, no meu caso a minha menina também ajuda bastante, é, a nos ajudar a esse novo, né, a tudo isso, e ouvir as suas palavras, é assim, para nós é muito gratificante, nós é que agradecemos, é o empenho de todas as famílias, a gente entrou na casa de vocês, vocês entraram nas nossas casas, né, por um acaso hoje eu estou aqui na escola, mas todos os dias eu estava também lá em casa, né, e, enfim, é algo totalmente inusitado que estamos vivendo, mas a gente agradece também, porque a gente percebeu o quanto vocês são importantes para nós, né, e eu acredito que vocês também viram, né, cada professora, cada dedicação, cada aula que vocês puderam acompanhar, né, eu acho que vocês entraram também num mundo diferente, né, eu não sei dar aula, eu não sei ensinar, como é que eu faço isso, e assim, a gente também não queria estar nessa situação e estamos também lá para pegar na mãozinha e poder ajudar eles, né, ouvir aí a Luciana falar que ele ainda não está lendo, mas ele vai ler, né, ele vai ler, e a gente não vê a hora de estar junto para poder acompanhar isso de perto e poder ajudar também, e tudo tem que ter o tempo, às vezes não é no nosso, né, mas vai acontecer, eu acho que em cada um, o importante é que todos estão bem, o importante é que vocês estão aí seguros, né, e a Jaque falou muito do orgulho, do orgulho que ele tem, né, de falar da família deles, então, vocês são especiais, né, vocês aí com eles nesse momento, e a gente morrendo de saudade e querendo também, né, a gente que agradece, aqui a gente fez todo um remanejamento de horário, eu tive que conversar com o meu coordenador mesmo, porque eu também, eu não me importo de trabalhar todo dia até mais tarde, mas assim, tá, uma e meia até as três e meia, eu sou aluna do primeiro ano, porque a aula dele é sagrada, né, então, desde o primeiro dia, teve uma semana que foi o pai dele que acompanhou, mas assim, todos os dias quem acompanha sou eu, então eu falo, nesse horário da minha aula, não posso trabalhar, só fazer alguma coisa muito urgente mesmo, que daí eu, a gente vai fazendo os dois ali juntos, mas é, é muita dedicação, muito carinho, é muito amor que vocês têm por eles, eu só tenho mesmo que agradecer, e agradecer muito a Deus por ter vocês na nossa vida, muito obrigado de coração mesmo. Claro, muito obrigado. E hoje é aniversário do Pedro, sete anos. Chama ele, ô Lu, chama ele pra gente cantar parabéns, vamos cantar parabéns, gente? Vamos. Cadê os amigos? Aqui, ó. Ah, vamos lá, ligue os microfones aí, pessoal. Não, ele morre de vergonha, ele morre de vergonha, Ele vai ouvir, ele vai ouvir, então, vamos lá. Quem vai puxar? Vem. 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 Muitos anos de vida, Muitos anos de vida, Parabéns pra você, Essa data, Querida, Feliz, Muitos anos de vida, Supergoncada, Supergoncada, Tudo. Então, como é que é? É. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, Deus abençoe muito, 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 muito. Amém, obrigada, gente. Os aniversários são mais especiais, né? Dessa forma, né? É, hoje tá, tá sendo bem diferente, mas graças a Deus a gente tá com saúde, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Alguém mais quer falar? Eu queria falar um pouquinho. Pode falar. Pode falar, depois eu falo. Não, eu queria só reforçar o que a Luciana falou. A gente não tem ideia do que tem por trás disso tudo, né? Eu falo muito, em especial da Jaque, né? E a Teacher. Eu várias vezes, amamentando a minha bebê de madrugada, e eu recebi um class-up da Teacher de madrugada. Eu falava, gente, eu imagino como que tá a carga pra ela. Ela tá mandando de madrugada os trabalhos. Então, assim, a gente não tem essa noção por trás disso tudo, né? Como que tá. E a Jaque também, coitada, né? Com a Lorena ali, ela, né? Cara, ir preparando tudo. Então, assim, realmente, muito obrigado, né? A gente realmente tá numa situação que ninguém esperava, né? Como a Paula falou. Mas é realmente agradecer aí o empenho, porque eu acho que tá ocorrendo da melhor maneira possível, né? Apesar, né? Às vezes a gente se estreia, a gente desabafa no grupo. Nossa, mas é muita coisa, não sei o quê. Mas, assim, né? A gente sabe que faz parte, e eu sei que vocês estão tentando conduzir da melhor maneira possível, né? E é isso, é gratidão mesmo, tá, gente? Obrigada. Eu também ia falar a mesma coisa, né? Que a Luciana falou, e a mãe do Miguel também. Porque o Pedro, pra ele, esse ano é um ano diferente. Porque ele entrou numa escola diferente, e ele foi bem acolhido. E aí, ele começou agora no primeiro ano, né? Porque ele tem as dificuldades dele. Mas, graças a Deus, com a ajuda da Jack, a Titor, a Jéssica, todo mundo apoiando aí. E eu tenho só a agradecer o Colégio Videira, porque foi um ano especial pra ele. Porque a escola recebeu ele de coração aberto. E ele se sente, assim, muito capaz. Então, ele tá se esforçando mais. Ele quer estar ali, ele quer aprender. Então, pra mim, isso é gratificante. Eu não vou falar muito que eu sou chorona. Mas, pra mim, assim, tá sendo muito importante e muito essencial o Colégio Videira, a equipe Videira, tá aqui à frente de tudo. É difícil, é difícil, porque a gente tem criança pequena, a gente tem mais que um filho, a gente trabalha fora, a gente trabalha dentro de casa. E, assim, é um dia após o outro. É uma conquista após a outra, né? E é complicado, não é fácil, mas a gente, juntos, que nem a Tietchan falou, a Jaque também falou, eles são muitos unidos. Então, um ajudando o outro, um apoiando o outro, isso é importante, porque falta isso hoje na sociedade, né? E nessa época que a gente tá vivendo dessa pandemia, a gente precisa muito disso, né? Ser solidário, ser companheiro, amigo, e é importante pras crianças. e hoje eu vejo o crescimento dele, ele é maior, ele tem outra idade, mas ele se sentiu acolhido aí no primeiro ano. Jaque, quero te agradecer muito por receber ele. Tietchan, obrigado também pelo esforço, né? A Jéssica também, que a Jéssica sabe mais o histórico do Pedro, e a Paula, todo mundo do Colégio Videira. É agradecimento mesmo, e que isso logo acabe, né? Porque ninguém aguenta mais. Mas é isso mesmo. Gratidão, gente. Muito obrigada por tudo. E eu acho também que a gente passou a dar valor à professora, né? A Pro, né? Porque a gente não sabia o trabalho deles e a gente não sabia como era difícil, porque agora que nós viramos também um pouco professores, a gente sabe que a professora trabalha, como é o trabalho dela, como é bonito ver como é que vocês trabalham, a paciência que vocês têm, que talvez a gente não tem nem metade. Eu falo, eu não tenho didática, eu não sei ser professora, e eu falo assim, eu me encho de orgulho de ver vocês. A professora já tem um jeito de falar, um mó calmo, um carinho. A Paula também, a teacher. Eu falo, nossa senhora, é mesmo só de agradecer mesmo vocês. Obrigada. Já chega. Agora vocês vão ver a teacher. Vai dar aula online, mais lenta. Agora, ela vai ficar mais sempre com as crianças também. Paula. Paula? Oi? Oi. Ai, desculpa, eu entrei e nem agradeci também. Eu entrei já na crítica. A gente está no ambiente de trabalho, a gente tem que meio que fazer as coisas meio que rápido, comentar as coisas rápido. mas, assim, eu acho que todo mundo não tem uma no grupo que, assim, não goste da Jaque. Todo mundo adora ela. Entendeu? Tanto ela quanto a professora Paula também. Está na momento da reunião. Está na momento da reunião. A Paula, ela é excepcional em aula de inglês. Eu estou voltando as minhas aulas em inglês. Estou reaprendendo fazer aula de inglês com ela, né? Porque dois anos que eu fiz, eu acho que eu não aprendi muita coisa, mas agora eu estou voltando ao início. mas, puxando aí, é só agradecer mesmo a todos aí. Agora eu vou ter que fechar aqui, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Eu queria falar também para a Luciana, para a mãe do Pedro, que o Victor também não sabe ler. E eu fico assim, nossa, todos os seus amigos sabem ler e só você que não. Eu fico preocupadíssima também. Gente, e a Manuela, ela lê igual adulto. É uma gracinha. Ah, é. E eu fico assim, meu Deus, e nem juntando ainda não vai. Não, ó, Não vai dar certo, né? Vocês fiquem tranquilas. Porque, assim, o botãozinho da leitura vai ligar e é o que vocês falaram. Fujam das comparações e respeitem o tempo das crianças. Né? Cada criança tem o seu tempo. Eles estão no caminho certo. Ô, Lu, acho que você confundiu a Manu com a Bia, não é? Né? Não, é a Manu, eu acho. Ela tá falando também, a Bia tem todos eles. Mas a Manu começou agora, né, já, que acho que faz o que é um vídeo. Ah, o mesmo. Mas eu acho que ele vai ficar muito bem, sabe? Eu ia fazer um comentário. Eles estão muito espertos, a parte do dinheirinho ali deles. Ah, o dinheiro foi demais. É, eles já gostam do dinheiro desde cedo. É. Exato. Eu ia fazer um comentário, eu ia fazer um comentário, mas a gente tem homens no grupo, né? Então, não dá pra falar, né? Que as meninas... Olha, não vai falar mal do homem que eu também ajudo, tá? Eu fico aqui desesperado. Vocês não têm noção que o Davi não é tímido, ele é muito tímido. Quando ele vai falar presente, ele fala presente. Eu falo, mas aqui você grita comigo. E que a professora você fala presente tão baixinho que acho que ela não escutou. Quem fala presente sou eu do outro lado. Entendeu? Mas eu tô agradecido. Porque assim, nossa, como foi a evolução do Davi? Uma criança extremamente tímida, extremamente tímida, hein? Não sei como ele é dentro da escola. Mas assim, eu vejo pela aula online, ele tá sempre retido, ele tá sempre meio na dele, mas ele tenta perguntar ao máximo. Eu já pedi pra Jac, minha esposa também. Professora, sempre dá uma olhadinha nele, porque ele fica na dele ali. Às vezes eu falo, você entendeu? Ele fala, entendi ou não entendi. Mas foi onde você perguntou? Aí eu perguntei, mas eu perguntei, fica cada vez mais baixo o som da voz. Então você tem que falar, porque a professora precisa saber onde você tem a dúvida. Mas assim, no geral, no contexto geral, é só alegria, é só... A gente fica feliz pelo ver a evolução. E as mães falando da leitura, o Davi agora tá começando a juntar as letrinhas aqui, não pode ver uma placa de estrada, ele começa, pai, tá escrito isso, pai, tá escrito aquilo. Ô pai, ele quer escrito na blusa, por exemplo. Então assim, é uma evolução assim, tamanha, e a felicidade que a gente tem de ter escolhido essa escola pra colocar o nosso filho, colocar o nosso filho na mão de pessoas profissionais, que estão se dedicando cada vez mais pra isso, pra que aconteça o que já vem acontecendo. É uma progressão assim, absurda. Eu, como pai, tô feliz, vejo a felicidade do Davi. no dia do drive-thru, ele falou pra pai, quando eu vou voltar pra escola? Eu falei, o quanto antes, mas a gente não tem uma data, né? Mas aí que ele fala pra mim direto, pai, eu tô com saudade da escola, eu quero ver meus amigos, eu quero estar na minha sala, ou seja, assim, de onde ele veio pra onde ele está hoje é uma tamanha felicidade sem querer. Ele levanta antes do que eu, ele desperta primeiro do que eu pra falar que tava na hora de ir pra escola, ele já, o lanche dele já tava separado do dia anterior, então assim, ele gosta de estar na escola. Então eu agradeço a toda a coordenação, a Jaque que tá todos os dias aqui com ele, a professora Paula, eu danço a música todo dia, tá, professora? Você não tem noção. Eu danço a música, eu não tenho vergonha nenhuma, sobre as brincadeiras, a gente fez o vídeo aqui, minha esposa trapaceou, eu falei no vídeo. Família animada. Falei no vídeo, não, vale trapacear, entendeu? Então assim, mas eu tô muito feliz, agradeço a todo mundo, é assim, a dedicação maravilhosa, tá tudo funcionando, cada um dentro do seu tempo, todo mundo vai sair ótimo, fico feliz, obrigado, e vamos pra frente, que ainda tem bastante coisa pra acontecer, né? Obrigado, obrigado, meu nome, minha esposa, vamos juntos. Obrigada. em breve eu vou voltar a escrever na agenda que hoje foi tudo bem, tá? Eu sinto falta, quando eu não coloco tudo bem na agenda, quando eu tava presencial, eu pergunto, é uma família que sente falta da agenda, e você sabe que o relato dele, né, a gente trabalhou as emoções pós o drive-thru, ele falou assim pra mim, o meu coração bateu acelerado, é, o meu coração bateu acelerado, eu falei, mas você nem fala isso pra mim, que a professora tá falando isso, falou pra mim, de vez em quando, ele falou, você é um filho, oi, a gente comprou bombom, caixa de bombom, e aí ele guardou um pra você, e ele falou, é da pro, eu falei, você vai ver a pro agora, pode comer, não, mas é da pro, ai que lindo. Quando eu vou voltar pra escola, eu tenho que levar uma caixa, um planeta de bombom, porque toda hora tem um bombom pra professora, um bombom pra professora, um bombom pra professora, vai virar a força, que lindo. Vai todo mundo ficar diabético, não se digerir. Gostoso, gente, muito bom. Obrigado, obrigado, viu gente, obrigado mais uma vez pela dedicação. Essa caixinha aqui, é a caixinha mágica, eles veem essa caixinha, eles têm vontade de ler. Maravilha, obrigado mesmo, desculpa a qualquer coisa, estamos muito felizes, viu? E você só tem a agradecer também, a sua dedicação, né, eu acho que sem o apoio de vocês, não seria possível, aí, esse progresso das crianças, no avanço, né, aí, nessa fase de alfabetização. Eu tenho só a agradecer a vocês também, e a participação, o quanto vocês se empenharam, aí, em participar, né, eu tive relatos de mães falando assim, imagina, eu faço de tudo para estar ali uma e meia, é como a Lu falou, eu sou aluna do primeiro ano, e quanto é bom, né, ouvir isso de vocês. Agora, Paula, eu vou sair, você pode falar, tá, aí que não alguma coisa, vai falar que pai não ajuda, mas o pai ajuda. Obrigado, gente, fique com Deus, gente, o que eu ia falar, é que vocês relataram, que os meninos não começaram a ler, mas que as meninas leem super bem, era isso, eu só ia brincar com isso. Não, mas tem uma lei, tem umas duas crianças, que a mistura do AXD é melhor que eu, é possível, só tem três meninas na turma, a sala é comum, eu como leio em bem, eu falo que a mistura do... Acho que é o Miguel Cascais também, eu acho que o Miguel Cascais é um gênio, lê super bem, um salto, eu falei com ele. Eu não sei, eu não sei. Pro Vitor já acho o Miguel Cascais um gênio, porque ele já sabe ler, sabe escrever, sabe fazer tudo. Mas até eu acho. Não é possível. Vem, Luíde. Ah, que gostoso, hein, gente? É. Que bom, que bom, que bom falar com vocês. Ai, ai. É isso, então, né, que Deus abençoe, boas férias, descansem, né? Tirem um tempinho aí que vocês puderem pra ficar com eles. Lembrando que a gente tem a Dalila também, se vocês precisarem de alguma coisa, se vocês sentirem aí que eles estão amuadinhos, estão tristinhos, se vocês quiserem alguma orientação, a Dalila tá à disposição, tá certo? Ela tem o canal dela, se vocês não encontrarem lá no WhatsApp, pede a Jéssica ou a Daiane lá no WhatsApp da coordenação ou da secretaria, elas agendam o horário. A Dalila tem feito também um Zoom com famílias que estão precisando de ajuda, tá? Então, eu queria deixar também à disposição de vocês, se precisar. Acho que a Silvana queria falar, né, Silvana? Acho que o Miguel sabe mais que eu mexer aqui, né? Não, na verdade, eu gostaria de agradecer, né, também. Eu acho que é um momento, acho que a gente tem aprendido a ser tudo melhor, né? Eu acho que pais melhores, né, professores, professores melhores, acho que a gente vê uma união muito grande em prol das crianças, né, em prol desse futuro que vem aí, né? E a gente vai ter história, vai ter história pra contar. E eu acho que, e eu me orgulho muito de fazer parte desse período em que a gente vê tão de perto o trabalho, o esforço de profissionais tão dedicados, né? E a gente envolvido nisso. Acho que eu só tenho a agradecer imensamente. Jaqueline. Oi. Obrigada, Silvana. Eu também. Eu só tenho a agradecer por essa parceria. Eu acho que tudo só aconteceu por essa parceria de pais e escola. e, olha, todas as dificuldades que eu tive, que nós tivemos aqui em casa, foram sanadas perfeitamente porque ocorreu essa junção. Senão, não teria acontecido. Então, eu agradeço a vocês. Vocês estão de parabéns, viu? Olha, em nenhum momento eu pensei, vou tirar o Heitor da escola. Eu nunca pensei isso, gente. Eu acho que, assim, devido a essa situação toda, eu acho que foi como os pais falaram. A gente ficou nervoso, a gente não sabia o que ia acontecer, mas eu acho que o que ocorreu foi essa junção mesmo. Se não tivesse acontecido essa junção, não teria acontecido. Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Os nossos filhos, a nossa casa, né? Aperta um para os outros. Eu acho que só nessa reunião que o Juninho não me achou, que eu fechei a porta. Mas todas as reuniões ele aparece aqui. A nossa sala é muito maternal, né? Acho que a gente se apoiou umas nas outras e por isso que deu certo também. Nós temos muitos bebês aqui, ó. A Lívia tá ali no colo da Marcela, Silvana tá com a Manu e acho que quase todas as famílias têm um menorzinho, né? Gente, o meu menorzinho tem 23, mas ele vai ser sempre o meu menorzinho, né? Tem que ver o bebê. Na reunião de manhã nós tivemos reunião do sétimo. Sétimo, né, Jé? Hoje de manhã? Oitavo. Oitavo, né, Paula? Então, na reunião da manhã, a minha mesa, né, do café da manhã aqui na frente e aqui o computador. Ele tomava café e ele vinha, me beijava, voltava lá. Depois ele vinha, dava outro beijo e voltava lá. E eu assim, na frente das famílias, mas eu tive muito o que fazer, né? Como é que eu vou proibir o meu bebê de beijar, né? Não dava. Ai, gente, que saudade. Que Deus abençoe vocês. Descansem, né? Aproveitem. Aproveitem esse tempo. Isso vai ficar, né, eternizado na nossa memória, né? Tirando a parte ruim, tudo que tem acontecido, mas essa acolhida, o quanto vocês perceberam o que a escola faz, né? O quanto a Jaque trabalha ali, os conteúdos, né? Imagina o tamanho de tudo isso. Isso foi tão importante também, né? Conhecer a fundo agora, né? Eu acho que daqui a pouco vocês podem mandar os currículos pra gente aí também, hein? Quem gostar, vai pra área da pedagogia, já dá pra fazer os testes, hein? Gente, Deus abençoe. Boas férias pra todo mundo, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boas férias, descansem. Ai, que nome é esse? Curtam os pequenos. Não é esse? Aproveitem para brincar bastante aí em casa, hein? Tá bom. Tchau, obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.